E aí, buzineiro amigo, como é que você tá? Tá lá, ó, depois daquela expedição, daquela trilha, né? Acidentes acontecem, meu amigo. Precisa de peça pra buzina, a gente tem também, tá? Vou tocar aqui pra você ver a buzina marítima que foi reinstalada nesse troller. Vou ali na frente pra você dar uma espiadinha. O Denilson tá terminando o serviço ali. Olha aí, ó, se você tiver um carro desse, é o local que vai instalada. Na frente, remove a grade, é bem fácil, tá? Tem alguns que tem o guincho. Olha aqui o que aconteceu com a buzina, mas o passeio foi bom, cara. Não tem problema, a gente vende as peças. Tá lá novinha, hein, reinstalada, com o relevo, botão, fusível e toca aí! Fechado, né? Precisou de buzina? Chega aqui na sua buzina.